E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nessa vídeo vamos fazer aqui as aulas 3 e 4, o volume do prisma reto. Aqui na sequência de atividades do... como é? Sequência 4, né? Do caderno Aprender sempre o volume 2. Objetivos das aulas é construir fórmulas para o cálculo do volume de prismas retos de base triangular, resolver problemas envolvendo o cálculo do volume de prismas retos de base triangular, construir fórmulas para o cálculo do volume de prismas retos de base quadricular, resolver problemas envolvendo o cálculo do volume de prismas retos de base quadricular. Se você está chegando pela primeira vez, moleque, já se inscreve no canal, ativa as notificações, mano. E no final do vídeo, se você gostar, deixa o joinha, falou? Caro estudante, os prismas são sólidos geométricos formados por faces laterais, as quais são paralelogramos, que possuem duas bases poligonais congruentes, paralelas. Nessa atividade, vamos explorar alguns conceitos de geometria plana, a partir de um prisma reto associá-lo ao significado dos prismas retos. A partir dessa retomada, pretende-se que você construa modelos para calcular o volume de prisma de base triangular, neste caso, triângulo eclatron. Opa, foi mal. A partir das observações do prisma reto de base triangular, determine a quantidade de vértices. Sabe o que é vértice, mano? Vértices, essas bolinhas aqui, ó. É o encontro aqui, ó, das arestas, né? O ponto de onde partem as arestas aqui, ó. Então tem um, dois, três, quatro, cinco, seis vértices. O que mais? Aresta. Arestas são esses segmentos de reta aqui, ó. Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove arestas. Faces. Faces são as superfícies aqui, ó. Lateral e as duas bases, né? Então as faces aí, você tem três laterais mais duas bases, vai dar um total de cinco faces. Letra B. O nome dos polígonos das faces. A letra B, o nome do polígono das faces, ó. Nós temos aqui, ó, três retângulos. E dois triângulos. Certo, mano. É isso aí, tá ligado? Bora aqui nas letras C aí, ó. Vamos fazer uma fórmula para calcular a área da base desse, nesse caso do triângulo equilátero, tá? Então vamos fazer ali a fórmula da base do triângulo equilátero. Vou desenhar um triângulo. Triângulo equilátero. Pronto. Beleza. Qual que é o lado desse triângulo equilátero? Lógico que isso é equilátero, né? Todos os lados vão medir. Vou chamar de L. Olha a medida do lado. Vou traçar uma altura. Por quê? A área do triângulo, você sabe muito bem que é base vezes altura. Então a base aqui é L, tá? E a altura é H. Altura H de raiz. Bom, muito bem. Precisamos aqui dessa altura, né? Em função de H. Vamos encontrar a altura primeiro, ó. Aplicando o Teorema de Pitágoras, nós temos que L ao quadrado vai ser igual a... Aqui é metade do lado, né? Então é L sobre 2 ao quadrado mais, adivinha, H ao quadrado. Passando o L sobre 2 pra cá, você vai ter assim, ó. L ao quadrado menos... L ao quadrado dá L ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4. Isso aqui vai ser o nosso H ao quadrado. E aí, fazendo a operação ali, a subtração, nós teremos aqui, ó. 1 inteiro menos 1 quarto vai dar 3 quartos de L ao quadrado. Aplicando a raiz quadrada em ambos os membros, nós teremos que H vai ser país quadrada... Raiz quadrada de 3 quartos de L ao quadrado. O L está ao quadrado, sai da raiz. O raiz de 4 é 2. E o 3 continua na raiz. Então isso aqui é a altura, tá? Já tenho a altura, tenho a base. Vamos pra área do triângulo equilátero, finalmente, ó. Área é base vezes altura. A base é L. Vezes a altura que é aquilo lá, acabamos de calcular. L sobre 2, tá? Aliás, aquilo ali, ó. A altura de qualquer triângulo equilátero vai ter isso aqui, ó. Medida do lado sobre 2 vezes a raiz de 3, tá? Além disso, nós temos que dividir aqui por 2, tá? Porque a área do triângulo é base vezes altura sobre 2, hein? Base vezes altura sobre 2. Vou colocar aqui pra baixo. É isso aí, ó. O que dá pra fazer aqui agora? Agora, você pode multiplicar aqui, ó, L ao quadrado, né? Então vamos copiar aqui a de cima. L ao quadrado sobre 2. Vezes a raiz de 3. E multiplica o inverso da de baixo. O inverso da de baixo aqui é 1. 1 meio. Então nós temos que a área de um triângulo equilátero vai ser seu lado ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. Então tá respondida aqui a letra... Letra C. Volts. Então nós temos o que mais aqui, ó. Letra C já foi uma fórmula pra calcular a área da face. Neste caso, o retângulo. Então agora é o retângulo, hein? Vamos lá fazer uma... Formulinha pro retângulo. Retângulo. Retângulo é o seguinte. Como nós temos ali, né? Aqui, ó. Uma face. Vou pegar uma face aqui, ó. Tá? Então aqui eu vou chamar de L, né? Porque a base é um triângulo equilátero. Eu chamei de L naquela hora. E aqui nós temos a altura... Chama de altura de... De A, tá? Porque essa altura aqui é diferente da altura do quadrado, né? Vou chamar de A aqui. Então nós teremos a área de um retângulo. Muito fácil, né? Base vezes altura. Só. É, só isso. E agora? Eita. Agora ele quer saber o quê? Uma fórmula pra calcular é a total. É a total do prisma agora, hein? É a total do prisma. Nós temos três retângulos com mais duas... Duas bases ali, triangular. Eu vou colocar justamente aqui, ó. Vamos lá. Área total. Como vai ficar a área total? A área total vai ser o quê, ó? Duas vezes a área do triângulo. E a área do triângulo você lembra, né? L ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. Mais três vezes a área do retângulo, que é lado... É base vezes a altura, né? Ficou desse jeito aqui. Vou deixar assim mesmo, né? Dá pra dar uma arrumada aqui, ó. Então a área total vai ser o quê? L ao quadrado a raiz de 3 sobre 2, né? Simplifiquei, ó. Esse com esse. Mais 3LA. Deixar assim mesmo, então. Tudo bem? É isso aí. Essa foi a D. Agora o F. Significado de área e volume. Bom, essa eu vou responder por aqui mesmo, ó. O volume. Volume é o espaço ocupado aqui pelo sólido. E a área. Áreas são as superfícies aqui, ó. Que formam o sólido, né? São as superfícies. G. Nas atividades 1 e 2, você calculou a medida do volume do cubo de blocos. E tô achando que isso daqui não faz... É, tá. Anote aqui o que você usou para efetuar os cálculos. A partir do significado do modelo que você utilizou para calcular o volume do bloco retangular ou cubo nas unidades 1 e 2. Faça analogias e determine o modelo para calcular o volume do prisma de reto e base triangular. Bom, o volume aí você já viu como é que vai ficar, né? O volume eu vou falar para você agora. É base vezes altura, tá? Praticamente todos os prismas são calculados assim. Volume. Do prisma vai ser... Área da base. Vezes altura. Então, basicamente isso. Então, a área da base pode ser... Pode ser um triângulo. No caso ali, se for prisma de base triangular. Ou pode ser um retângulo. Se for triângulo, você vai ter uma área aqui que eu vou colocar para você aqui, ó. Área do triângulo, né? Área pode ser um triângulo. Ou pode ser um retângulo. Se for triângulo. Equilátero, né? Área da base vai ser igual a... É... O lado ao quadrado, raiz de 3, sobre 4. Se for um retângulo, a área vai ser... É... Se for um retângulo, não. Se for um quadrado, né? Retângulo ou quadrado, vai. Barra quadrado. Área da base vezes altura, né? Área da base aqui vai ser um quadrado ou um retângulo. Pode ser L ao quadrado, tá? Ou se for um retângulo, vai ficar base vezes altura. Eu chamei de A naquela hora, né? Então, tá aí, ó. Um quadradinho. Vai ter isso aqui, né? Na base. Se for um retângulo, lógico que vai ter isso aqui, né? Então, como é que faz? Aqui, ó. Esse aqui é lado L. Esse aqui é L. E aqui é A. Só pra vocês saberem o significado das coisas aí. É, tá mais ou menos isso aí. O sólido geométrico apresentado abaixo é um prisma reto de base quadrada. Reto de base quadrada. Vamos explorar nele e os mesmos elementos que exploramos no prisma reto de base triangular. A partir das observações do prisma reto de base quadrangular, determine. Letra A. Quantidade de vértices. 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 Nós temos aqui, ó. Um, dois, três, quatro na base. Quatro na base de cima. Dá oito no total. Depois nós temos as arestas. Arestas são os segmentos aqui de reta, né? Tem uma aqui, ó. Nessa face aqui, quatro. Mais quatro na... Pra de lá. Vai dar... Quatro mais quatro dá oito. Nove, dez, onze, doze. Doze arestas. E número de faces aí, ó. Você tem aqui quatro na lateral. Mais duas ali. Vai dar um total de seis faces. Letra B. O nome do polígono das faces. É. Quatro retângulos, né? Nós temos quatro retângulos. E dois quadrados. Letra C. Uma forma para calcular a área da base, nesse caso, do quadrado. Vamos fazer aqui mesmo, né? Porque a área da base é muito fácil. Vamos chamar aqui de L. Então, a área da base vai ser L ao quadrado. Letra D. Uma forma para calcular a área da face. Letra D. A fórmula para calcular a área da face vai ser igual a base vezes... Vamos chamar aqui de H. Base vezes altura. Letra E. Uma forma para calcular a área total do prisma. Então, a área total vai ser igual a duas vezes a área do quadrado, né, cara? A área da base mais quatro vezes base vezes altura. Mais ou menos isso aí. Se quiser colocar evidência aí e deixar dar uma fatoradinha, fica à vontade. E para a finalização aqui, ó. Vamos na F. Uma forma para calcular o volume do prisma. O volume é a área da base vezes altura, tá? Então, L ao quadrado vezes H. Nesse caso aqui, né? Que é reto, né? Base quadrada. Ou quadrangular. Aí, o volume. A área da base vezes altura. Dados os prisma retos de base triangular. Triângulo equilátero e quadrangular. Calcule a área lateral, área da base e área total. Vamos começar pelo quadrangular. Então, a área lateral. Então, é quatro vezes um retângulo, né? É quatro vezes dez. Aqui é a área de um retângulo, ó. Quatro por dez. Então, isso aqui vai dar quatro vezes quatro, dezesseis. Cento e sessenta metros quadrados. Depois nós temos... Então, aqui é a área lateral. Deixa eu colocar aqui um negócio para reconhecer. É a área lateral, ó. Área lateral. Agora, a área da base, né? A área da base é um quadrado. Calcule a área lateral e a área da base. São dois, né? São duas bases. Então, vou colocar aqui, ó. Duas vezes... A área da base, que é quatro vezes quatro, né? Duas vezes dezesseis a trinta e dois metros quadrados. Agora, a área total. A área total é a soma da área das bases, mas a área lateral. Então, vai ser cento e sessenta ou mais trinta e dois. Dá cento e noventa e dois metros quadrados. Agora, o quê? A área é volume. O volume vai ser a área da base. Aqui é o quê? Quatro vezes quatro. Vezes a altura, que é dez. Então, aqui vai dar... Quatro vezes quatro. Dezesseis cento e sessenta metros cúbicos. Agora, vamos fazer o outro aqui, ó. Nós temos aqui a área lateral. A lateral são três faces, né? É três vezes o retângulo. Cinco por dez. Cinco vezes dez. Então, três vezes cinco, quinze vezes dez, cento e cinquenta centímetros quadrados. Agora, a área da base. A área da base, nós vimos que é um triângulo equilátero. Triângulo equilátero. Então, o triângulo equilátero é simples, ó. Você tem aqui a área do triângulo equilátero, tá? É o lado ao quadrado vezes a raiz de três sobre quatro. Então, vai dar vinte e cinco quartos vezes a raiz de três, tá? Esse aí é a fórmula da área da base. Mas aqui são duas, né? São duas. Então, tem que multiplicar por dois ali, peraí. A área da base são duas bases. Então, aqui... Multiplicar por dois. É duas vezes, tá? Então, aqui vai dar cinquenta... Vai dar vinte e cinco meios, tá? Já simplifiquei já, ó. Vinte e cinco meios, tá? Cortei esse aqui com esse aqui e deu dois, ó. Pronto. Isso aqui é centímetro quadrado também. E agora o volume... Não, a área total, né? A área total vai ser a soma das duas aqui, ó. Cento e cinquenta com mais vinte e cinco sobre dois raiz de três. Isso aqui é em centímetros quadrados. E o volume agora, né? O volume aqui, então, vai ficar assim, ó. O volume é a área da base. A área da base, ele sabe que é vinte e cinco... Sobre dois... Raiz de três sobre dois... É, sobre quatro, né? Vezes a altura, que é dez. Ficou com... Duzentos e cinquenta... Raiz de três... Sobre quatro centímetros cúbicos. Um restaurante oferece suco para seus clientes em copos. Com o formato de prisma, cuja base é quadrado de área 0,25 decímetro quadrado. Sabendo que um decímetro cúbico é igual a um litro, se a altura de cada copo é de 1,2 decímetro, então a quantidade de copos equivalente a uma jarra de 1,8 litro é... Muito bem. A área da base. Você tem um copo, então, no formato de um retângulo. Certo? Tá aí. A área da base, você tem lá que é zero... Então, o volume vai ser assim, ó. A área da base... Vezes a altura. Isso aqui vai dar quanto? Fazer aqui a parte, ó. 1,2 vezes... 0,25. 10, vai 1. 4, 5. 0. 5, 2. 0, 10, vai 1. 3. Então, deu 3, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3 vírgula. 0,3. 0,3 o quê? Decímetro cúbico. Como 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, portanto, 0,3 decímetro cúbico equivale a 0,3 litros. Certo? Agora, a jarra, você tem a jarra ali com 1,8 litros na jarra, tá? Dividindo por 0,3, você tem aqui 6 copos. 6 vezes 0,3 dá 1,8. Sobra nada. Alternativa B. É isso. Ficamos por aqui. Voltamos aí na próxima aula aí com as aulas 5 e 6 aí do volume de cilindro reto. Certo? Tamo junto a nós. Se inscreve no canal. Gostou? Aprendeu? Então, ó. Deixa o seu joinha. Tamo junto a nós. Falou. E aí, amigo. Gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal. Ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no arroba pro cablan. Tá certo? Ajuda o pro. É nóis. Tamo junto. Até a próxima.